Nós estamos na porta da casa do Inácio Loyola, a casa onde o médio João de Deus atendia. Nós percorremos o local até para conhecer, para trazer essa experiência para você e nós ficamos surpreendidos com o silêncio e o respeito que existe no lugar. Nessas imagens que vocês estão vendo, tem um mirante, alguns bancos ali, as pessoas dormem, sentam, meditam por horas e horas. Depois nós passamos mais para o fundo da casa do Inácio, tem a casa da sopa onde é servida a alimentação. Nós voltamos já quase na entrada no local onde é realizado ali as sessões, os cultos, com o médio João de Deus. O local está sendo limpo, tudo está sendo preparado e amanhã, segundo a informação que eu confirmei há pouco, vai ter atendimento aqui na casa do Inácio. Mais um fato importante para a gente destacar é o paradão da cidade. Pouco ou nenhum movimento. Hotéis, pousadas, todo mundo reclamando bastante, porque terça-feira, apesar de não ter o atendimento, milhares de pessoas já estariam aqui, o estacionamento estaria lotado e só tem nosso carro no estacionamento aqui na porta da casa do Inácio Loyola. A qualquer momento nós voltamos com mais informações aqui de Abadiane. Nós chegamos com mais informações aqui.